PAPAI Por cima da ponte como pássaros Cruzando florestas, rios e vales sombrios Com poderes mágicos eu vou transformar Você e eu nesse lugar podemos ser o que quiser Com suas lágrimas pinto uma árvore De chocolate grande até o céu para subir No último andar faço uma casa pra mim E vejo as nuvens chegarem na janela pra conversar PAPAI Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Sexagenários dançam nesse lugar E sons imaginários tocam sinos no ar Dança um galápido, um outro toque A condução é ter ação Ou não Na imaginação A lua nos conta histórias pra dormir E os coroinhas no altar não tem o que pedir Os bichos de parem, parem, saem com a trilha Do saci e uma velhinha Vem com juntos de amarelinha Porque ninguém lá tem uma idade As pessoas só nascem, todos nascem e só nascem Doendes e fadas organizam um baile Não existe cansaço e dormem só pelo prazer de sonhar PAPAI Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Sexagenários dançam nesse lugar E sons imaginários tocam sinos no ar Dança um galápido, um outro toque Ou rock A condução é ter ação Ou não Na imaginação Se inscreva no canal Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax